Boa tarde, boa tarde a todos. Não vou me prolongar muito nas palavras porque se eu falo por mais de dois minutos eu começo a tossir feito um cracudo da Avenida Rio Branco. Só queria dar as boas-vindas ao Mano Menezes que ele possa fazer um ótimo trabalho à frente do Corinthians para que a gente possa vender ele para o Zenit por dois cachorros quentes e um suco manguari. Obrigado pela atenção de todos. Agora vou me retirar porque tu doido para fumar um cigarrinho filtro vermelho. Obrigado, Duílio, Tonhão da Lua. Um prazer inenarrável estar de volta ao comando da equipe do Corinthians. Temos muito trabalho pela frente e principalmente porque metade do nosso elenco é composto por senhores de idade na faixa dos 50 anos. Aí fica foda, né? Treinar esses caras com Alzheimer. Você passa a instrução e cinco minutos depois o Fábio Santos já esqueceu tudo. Mas vamos para cima que foguete não tem ré e piroca não tem dedo. Boa tarde, Mano. Aqui é o Vanderlei Luxemburgo, ex-treinador em atividade e também desempregado. A primeira pergunta é a seguinte. Na verdade tenho duas perguntas. Primeiro, você sabe com quantos paus se faz uma canoa? E a segunda pergunta é referente às medidas do campo de futebol. Você sabia que as medidas do gramado aumentaram 15 metros nos últimos anos? Bom, respondendo a primeira pergunta, acho que é muito subjetivo esse assunto. Depende de quantos paus você tem e do tamanho da canoa que você quer fazer. Se for um barquinho simples com uns 50 pedaços de pau, você já consegue atingir seus objetivos. E sobre a segunda pergunta, sobre as medidas do campo de futebol, é engraçado que muito se comenta do gramado ter aumentado 15 metros. Mas ninguém fala nada do meu pau que diminuiu 5 centímetros nos últimos anos. Boa tarde, Mano Ronaldo. Aqui você é um cara que já tem uma certa experiência no futebol paulista, já está na sua terceira passagem pelo Corinthians, entre outros clubes. A minha pergunta é a seguinte, onde eu encontro o melhor prensadinho do estado de São Paulo sem semente e galho e com um preço acessível? Infelizmente, não vou poder responder a sua pergunta, porque já faz uns anos que eu só estou fumando ice. De vez em quando ainda dou um estrago, mas agora que a condição financeira melhorou, estou dando preferência para um rachola de melhor qualidade. Mas se você colar ali na espraiada, falaram que tem uma asparanga bem servida lá, só falar que é amigo do Juscilei. Boa tarde, Mano Menezes. Satisfação falar com você, meu gonorreio. Aqui é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A pergunta que eu tenho é a seguinte, porque dizem tanto que a esquerda acabou com o Brasil e não se fala nada sobre o Fábio Santos ter acabado com a esquerda na equipe do meu Corinthians? Bom, como sabemos, no nosso país existem leis e elas servem para ser respeitadas. Você vai no banco pagar uma conta e tem fila especial para idoso. Você vai no ônibus e tem vaga para idoso. Aqui no Corinthians não é diferente. Hoje, o Corinthians conta com um espaço especial para idosos que permite com que jogadores de idade ultrapassada possam estar praticando seu futebolzinho geriátrico, ganhando um caminhão de dinheiro. Boa tarde, Mano Vessone, do portal Meu Timão aqui. E minha pergunta é a seguinte, você vai brigar comigo toda coletiva igual o Lucha fazia todo santo dia? E quais são os seus planos para a sequência do campeonato? Visto que as ideias estão duríssimas e ninguém aguenta mais. Olha, Vessone, primeiro que se eu brigar com você, tu não aguenta cinco minutos de porrada sincera comigo. Sobre os planos para a sequência do campeonato, primeiramente temos que fazer algumas mudanças básicas na equipe. Primeiramente temos que resgatar o espírito brasileiro do nosso zagueiro Gil, porque esse filho da puta acha que é a porra do Travis Scott da Zona Leste. O Fábio Santos, cabeça de desodorante Rolon, precisa ser encaminhado para um asilo urgente? Ou vamos acabar fazendo o que é mais provável que é? Dar uma vaga na diretoria para ele igual fizemos com o merda do Alessandro. O Cantilho foi convidado para participar do programa de férias com o ex. Rony vai ser internado num hospício com camisa de força para dificultar uma possível fuga. e ele acabar aparecendo aqui no CT de novo. Precisamos também fazer exames no Matias Rorras, pois estamos desconfiados que por trás da carcaça, na verdade, está o jogador Matias de Federico. E o Juliano e só vamos resolver o problema dele com Reza Braba. O Renato Augusto, estamos pensando em colocar ele dentro de um pote e manter em conserva, porque se ele fica muito tempo exposto ao ar livre, ele se lesiona sozinho. E por último, vamos levar o Yuri Alberto num psiquiatra, para saber se ele tem algum tipo de problema na cabeça, ou se ele é ruim assim mesmo de forma natural. E por último, vamos ver o que é legal. E por último, vamos ver o que é legal. E por último, vamos ver o que é legal.